pessoal olha onde eu tô aqui agora mais um local bacana que eu falei assim vou fazer um vídeo desse local também é aqui na Gruta Santa Luzia que é esse esse lago aqui ó dá para você ouvir o barulho da água caindo aqui eu acredito que é mais uma nascente que tem aqui na Gruta Santa Luzia lá mais em cima lá você vê a vegetação tem uma vegetação tem as flores né vou levantar assim para você ter noção do tamanho do lago aqui ó tem peixe ou não tem peixe não dá para saber não dá para saber se tem peixe aí mas deve ter sim viu gente o barulhinho da água caindo ó bem bacana e aqui o parque da Gruta é assim você vem você faz uns ter umas horas de lazer relaxamento um lugar maravilhoso para você é para você estudar para você que faz teatro quer decorar um texto não tem lugar melhor do que o parque da Gruta aqui a Gruta Santa Luzia aqui Mauá e esse é mais um ponto que eu queria mostrar para você aqui do parque da Gruta eu vou rodar assim a câmera para você ter noção de nós estamos aqui ó olha que lugar lindo que show e vou virar câmera para lá também para você ver as árvores tem várias árvores com flores tem várias flores aquela árvore toda florida ó você tem noção do local que nós estamos ó muito bacana muito bacana então o lugar que super recomendo para você pela pela paz pela calmaria pela tranquilidade que é aqui esse lugar eu vou colocar a câmera mais perto aqui para ver se você consegue ouvir o barulhinho da água ó e a crise do cargo ela 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 sai daqui e daqui ela vai para outro lugar parece que ela tá entrando aqui na verdade aí ela ela nasce aqui acho que ela nasce aqui daqui ela vai correndo para outro ponto formando no outro lado tem vários lagos aqui na Gruta Santa Luzia esse aqui é um lago pequenininho e tem eu vou mostrar um lago grande que tem é que acho que ela sai daqui a água nascente aqui daqui ela vai ela entra nessa caixa aqui vai correndo para outros lagos lá para baixo que é que eu vou mostrar já já para você também esses outros lagos gramado tem bastante bastante gramado para você que é um lugar aqui tem bastante gramado tem flores é paz acalmaria serenidade aqui total então para você ter nesse tempo de pandemia que elas estão passando aí é um lugar super bacana para você relaxar para você descontrair para você sair um pouco desse para você que de segunda a sexta-feira tá aberto hoje é sexta-feira é um dia de sexta-feira né eu tô aqui fazendo essa gravação desses vídeos aqui de vários pontos aqui da gruta então eu pretendo mostrar vários pontos para você aqui da Gruta Santa Luzia tá bom esse foi o vídeo do do lago bem muito bacana e o barulhinho da água aqui ajuda você até descontrair e relaxar tá bom e vamos sair daqui eu vou fazer outro vídeo de outro ponto aqui da gruta para você vou mostrar as pedras as pedras enormes que tem mostrar para você aqui é sobre a gruta tá bom então vamos para outro ponto aí espero que você tenha gostado desse vídeo e já peço para você deixar o seu joinha caso você não é inscrito se inscreva no canal o momento é agora tá bom e não perca outros vídeos aí que eu vou estar subindo mostrando para você a gruta Santa Luzia aqui na cidade de Mauá tá bom tchau e aí e aí e aí